Foi um prazer te conhecer. Vem. Vou falar muito bem de você lá. Tá bom. Juízo, hein? Beijo. Vai lá, hein? Juízo, hein? Podia ter mandado no começo isso aí. Pô, vocês são foda, mano. Ela tá radiante, hein? Ela tá radiante. Elisa, saí da casa. Esse é o meu foco. Gente, eu tô em êxtase. É do caralho, né? Já tô entendendo. Passei a mão naquela barriguinha de tanqueio. Eu chamei ele de vida e ele, ah, vida não. Eu falei, ué? Eu chamo todo mundo de vida. Grande momento. A problema é da Lisa. Eu lá quero saber de Lisa. Esse aqui é um recap, né? Mas mostrando de caralho esse momento foi bico. Eu lá quero saber de Lisa. Boa! Treta, 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 treta. Hum, tá começando a mostrar que veio, né? Tá certo. Aí ela foi comer o bolo. Mas aguente as consequências depois. Se falar da minha amiga, na cara da Beatriz. Não, eu falei, ela falou, eu não tô errado. Eu falei, não tô errado de realmente se jogar no date. Mas é que eu não falaria assim também da amiga, né? É uma questão de mulher respeitar a mulher, né? Feminismo. Gente, eu sou um monjinho. Entendeu? Ela tá nem aí pra nada, filho. Só que às vezes, né? O monjinho pode quebrar a asa. E aí a gente vira outra coisa. Bom, já dá pra saber, né? Só pelos primeiros minutos dela e com todo o respeito aos falecidos Lemela. É, no game, óbvio, né? Ela já fez mais bem ao jogo do que os Lemelas. A verdade é essa. Entrou já metendo um caô monstruoso. Já, puta que fodeu. Movimentou, irmão. Movimentei. Então a dinâmica foi o seguinte. Tipo, a gente chegou. Aí ficou aparecendo as fotos dela assim, mano. Falei. Aí começou a aparecer as fotos dela. A cara dela. Aí, quando acaba de aparecer as fotos dela, aí aparecem dois corações. Um, tipo, se enraxado, que eu não quero. E o normal, que eu quero. Você quer. A cara dela. Aí... Pela dinâmica, você botou... Pela dinâmica. Claro, claro. Pela entrega do seu. Pela entrega do seu. Eu falei, pô no coração pra me ver a pessoa. Pra me conhecer a pessoa. Aí deu match. É, não é gato, é gato. Ele tá todo bobinho, mano. Ele tá todo bobinho. Ó, pô, reto, Vini. Aí, pontos te chamam de 171. Tu se sacrificou pelo bem do entretenimento, irmão. Foda, mano. Foda. Maneiro. Atitude nobre, pô. Atitude nobre. Tipo assim, eu falei, ai, foda, isso aqui. Eu sou uma pessoa muito... Muito, muito, tá ligado? Me desconcivo, muito, isso aqui. Então, tipo assim, eu quis dizer uma coisa e me expressei da maneira errada, tá ligado? Posso ter sido um pouco agressiva no meu falar. Tipo de, ah, foda essa pessoa e tal. Quando, na verdade, eu poderia ter dito, tipo, ah, cara, eu gostei de ficar com ele, vamos ver o que vai acontecer, tá ligado? A Isa é louca pra ficar com quem com ele. Ela se preocupa. Ela se preocupa. Ela se preocupa. Então, desculpa, tá? Se eu parecia ser agressiva. Porque eu não ia gostar que se fizer... A Betina não vai aceitar a desculpa dela. Verdade é essa. A Betina... E vai chegar pras amigas e vai falar, ela vem, vai, 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 ai, desculpa. Eu sei se qual é o Rachel. Eu já chamo isso. Tá ligado? Eu acho que foi... Foi dizer a grande. É, tipo assim, eu... Eu sou uma pessoa bem fácil, assim, de conversar e entender, tá ligado? Aí a Vicky conversou comigo. Pra quem não sabe, todo carioca fala assim, aí tipo, aí tá ligado, aí tipo assim, aí tá ligado, sabe como é? Amigo falou, poxa, não é assim e tal, tipo, foda, foda. Aí, pô, 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 tipo... Aí eu entendi, entendeu? Falou o Rachel de novo. Tá tranquilo. Tudo bem. De boa. De boa. De boa. Abraçou o olho aberto aqui, ó. Tá fodida.